Olá pessoal, estamos de volta e vamos continuar configurando o sistema Windows e a ferramenta que nós vamos configurar hoje se encontra tanto no painel de controle quanto nas configurações, perfeito? nós vamos pelo atalho das configurações, mas vou por um atalho alternativo, perfeito? então, vamos lá, vem aqui na barra de tarefa, que fica no rodapé da sua área de trabalho posiciona o ponteiro do mouse sobre essa bandeirinha, que é o menu iniciar e dá apenas um clique com o botão direito do mouse aberta essa nova janela, a gente vem em configurações aberta aqui as configurações, a gente vem em sistema aberta essa nova janela, a gente vem aqui na barrinha desce até embaixo e vamos abrir sobre aberta essa nova janela, a gente procura a opção configurações avançadas no sistema pessoal, aberta essa nova janela, a gente vem aqui em hardware a gente vem até configurações e instalação do dispositivo aberta essa nova janela, vamos ler um pouquinho sim, deseja baixar automaticamente ícones personalizados e aplicativo dos fabricantes para seus dispositivos sim, é o recomendado se por acaso de você estiver marcado em não o dispositivo poderá não funcionar conforme o esperado, perfeito? então vocês vem e marca sim aí vem em salvar alterações pessoal, mas antes de salvar as alterações deixa eu discorrer um pouquinho a respeito dessa ferramenta essa ferramenta pessoal é que dá autorização para o Windows baixar ou atualizar programas aplicativos, drives dos fabricantes do computador ativando essa ferramenta, o Windows então vai procurar atualizações dos fabricantes do computador para atualizar os programas ou drives que estejam instalados perfeito? isso pode demorar um pouco e talvez nem consiga atualizar devido entre outros fatores pessoal que muitas das vezes esquecemos quando compramos um computador esquecemos ou ignoramos de assinar o suporte de garantia perfeito? e aí temos que refazer o percurso que deixamos de fazer quando estava em nossas mãos mas tudo bem pessoal pode ser um pouco mais difícil, né? mas não é impossível pessoal, qual é a importância de atualizar os programas e drives do fabricante do computador? é simples porque desatualizados eles podem não funcionar perfeitamente e além disso você pode estar baixando, né? drives melhores e mais eficientes para o seu computador como por exemplo os drives de áudio que os originais deixam a gravação limpa e sem ruídos o que tem que fazer é o seguinte saber quem é o fabricante da sua placa mãe e procurar suporte no site do fabricante da sua placa mãe é... o nome da sua placa mãe o fabricante e o número de série eu posso te ajudar a encontrar vamos lá? então antes da gente saber qual é a nossa placa mãe vamos salvar aqui as alterações dá um clique em cima do... salvar alterações aí a gente vem dá ok e vamos fechar essa janela aqui então pessoal, feito isso vamos procurar então qual que é o fabricante da nossa placa mãe vem aqui na barra de tarefas, né? na pesquisa da barra de tarefas e vamos digitar CMD ele já aparece aqui e vamos dar um clique com o botão esquerdo do mouse bem pessoal, aberto aqui o CMD a central de comando do Windows nós vamos digitar o seguinte comando pessoal se a gente dá o enter aqui só com esse comando aí já digitado a gente vai saber o nome da nossa placa mãe mas se a gente colocar uma vírgula e digitar mais essa palavra e a gente dá o enter então a gente vai saber o nome da nossa placa mãe e quem é o fabricante então vamos dar o enter então executado o comando nós sabemos o nome da nossa placa mãe quem é em água e quem é o fabricante da nossa placa mãe perfeito? que é a Lenovo então pessoal, com essas informações é só a gente pesquisar no Google no suporte do fabricante da nossa placa mãe que é a Lenovo perfeito? de repente também pessoal vocês precisem ou queiram saber o número de série da placa mãe de vocês então vamos digitar o seguinte comando é só acrescentar mais algumas palavras no que nós já digitamos então é esse aí pessoal o comando se você digitar todo esse comando aqui e dar o enter então vai aparecer o número de série da placa mãe de vocês eu não vou apertar o enter não aqui no meu caso só por uma questão de privacidade mas vocês aí na privacidade da casa de vocês vocês querendo saber qual que é a série da placa mãe de vocês é só digitar esse comando e apertar o enter aí eu também vou deixar esses links aí na descrição do canal para facilitar mais para vocês perfeito? é só copiar colar no CMD e descobrir qual que é o nome o fabricante e a série da placa mãe de vocês perfeito? então feito isso pessoal vamos sair aqui bem pessoal com essas informações em mão é só a gente vir no Google bem pessoal aberto aqui o Google eu vou digitar suporte Lenovo porque o fabricante da minha placa mãe é a Lenovo a de vocês aí você digita suporte e o nome do fabricante eu digitei suporte Lenovo e aí é só pesquisar aberto aqui o suporte Lenovo eu vou vir aqui então em Drives e Software eu vou dar um clique com o botão esquerdo então pessoal aberto essa nova janela aqui no suporte do Lenovo eu tenho a opção de fazer uma atualização automática aí é só vir aqui no caso é a opção para baixar o update deles que é a ferramenta que faz toda a atualização automática dos drives do fabricante do meu computador né e se eu já quiser fazer a manual escolher a ferramenta ou os drives que eu quiser é só escolher a manual vamos lá dar uma olhada nessa aqui então pessoal então aqui eu já tenho várias opções manuais para mim estar fazendo download como a BIOS como a BIOS Bluetooth e MOLDEN câmera e leitor de cartão fazer um diagnóstico no computador também tem aqui dispositivo USB né e tem várias opções aqui de download né do fabricante do meu computador é ó Wi-Fi para internet tem softwares e utilitários então pessoal cada uma dessas ferramentas são os drives para atualizar os programas né que estejam no computador que sejam do fabricante no caso no meu caso aqui ela é nova perfeito mas eu creio também pessoal que a maioria dos fabricantes de placa-mãe mantém essas duas opções né de download tanto automática pelo update deles que eles fornecem né a gente abaixa essa ferramenta e ela faz a atualização automaticamente no computador e também essa manual que a pessoa entra dentro do site e faz a escolha como eu estou aqui então se eu quisesse escolher os drives mais recente do áudio do meu computador eu viria aqui né então pessoal essas dicas que eu dei hoje eu acho que é a melhor opção para a gente está atualizando né os programas e os drives do fabricante do nosso computador então pessoal sabendo agora quem é o fabricante da nossa placa-mãe e como acessar o site do fabricante da nossa placa-mãe fica mais fácil da gente atualizar os programas do fabricante do computador isso se o Windows não conseguir né então pessoal essa foi a dica de hoje espero que todos tenham gostado se gostaram dá aquele joinha para nós se inscreva no canal e até o próximo fiquem com Deus e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma